O governo orienta a autoridade municipal Cira, cria a comissão organizadora, onde mobiliza a população Cira Maidili e a visita a Papa Francisco Maitimor-Leste. Ministro da Administração Estatal, no Presidente, comissão organizadora para a preparação visita a Papa Francisco Maitimor-Leste, Tomás do Rosário Cabral, segundo ano, a reunião com a autoridade municipal Cira, no Mós-Câmara, Comércio e Indústria Timor-Leste, onde colhe a conva a preparação visita a Papa Francisco Maitimor-Leste, e a oportunidade de Tomás Cabral, o subpresidente autoridade Cira, a tucria equipa Ida, onde mobiliza a população Cira Maidili. Autoridade Cira Municipal Maitimor-Leste, também Igreja Católica, como o Slauma Caspa, preparativos ao Papa Maitimor-Leste, o encontro da autoridade municipal Cira, a tuc informa a Bacira, o urgente, a tuc coordena o padre para o que seria o município de Ototo, a tucria a comissão organizadora Ida, para mobiliza a população Maidili. A Mupapa aceitou Ida, 9 de setembro, o seporte Morsbi, dia 10 de setembro, o município Cira tem que Maid, Ida, Ida, que tu ir no município, se é registro, o se município, para ser reta um atributo, vai estar estolo. E dia 11, a Mupapa sai-rosse, se sede de Ili, para o aeroporto. E a população de Ili, se forma a estrada durante a Mupapa Halon, e a visita é de Ili-Lara. Ili, a Mupapa, a Mupapa, a Belhalo, visita quase 70%. Sarani ser bele-reine, se sede de Ili, sarani ser bele-reine, catedral, sarani de Ili-Lara, na Bele-estrada, a Mupapa, a Celi, o sefa o benção para Ili. Nem a corrigir na minha reunião, na autoridade de Ili, a autoridade toma, a tu organiza, a Cri, na equipa atumai, a minha reunião, a Cici, com a Marcomercio e a Indústria, ele, a tua areia, vai estar caindo, durante a visita a Mupapa, é um atos, rio na atos, nem, o beletão, um milhão, a tua areia, a han, a Bele, a supermercado, a ser nebeli o prazo, o Aymoro, o Kuputu, a tua prepara a Mupapa, a minha visita. Município, a ser bolos, sector, sector, a ser nefatim, mas, a tia, a tia, a tia, a tia, a município, a inclui, o Eku, a Cici, a Atauro, a Tastolo, mobilização, sarani, a ser nefatim, o cunendader, mobilização, a Tastolo, o cunendader, a tia, ... ... Equipa NBCCria José Autorrar Municipal Cira, composto do Ciclipresidente Autorrar o dar coordenador equipa Novi Senai Ntolo, NBC Asumi, José Padre Parro Cuida, Comandante Polícia Municipal no Diretor Saúde Municipal Tui previsão com o governo População Rio Grande do Toconida Máximo Iadili Podemos visitar líder máximo Igreja Católica de Timor-Leste Matheus Romário, Adérito Ximenez, LZMN